Música Música Meu olhar se enche d'água, não tem o pico de mágoa, eu sou saudade da rua E fica na lembrança de um beijo, do abraço que ninguém deu em volta E da noite que valeu, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi 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 O O O O